MÚSICA É ... Já está a Powering Zone segundo lugar no podía Depois o Vindon 아�listo comente Do ovo elimduro e N France All the campaign Tiago Martins e o Criston Eu abraço aqui ao Tiago, o Homem Z Aqui a boldinha o Profit Terá na Grupo Sim consumers漏 O Campo de Vindon Muito obrigada a todos Bom dia, bom dia. Muito obrigado, Sr. Silva. Atenção ao Poder daqui a pouco. Bom dia! Liga de Canas, o junto é Ricardo. O terceiro é Jorge Maris, ele tem... Da Multimodreita é Senar Cimentela. E vem para o Poder e Marta São Clínio. Tem mais uma viatura oficial. O segundo é o Poder, a Bíblia é a futebol de Flores. O quanto é o Poder da Segurança da Bíblia? Tem mais 126 filhos de Flores. Temos uma mudança de discurso que ele ocorre ao lado do Flores. Tem mais uma mudança de discurso que ele aumenta, pelo menos aqui... Atenção aí atrás... Esse aplausos dá a Alexandre Silva. A gente está vendendo um final nos últimos primeiros. A gente está vendendo... A gente está vendendo... Terminou a pouco, atrás do Alexandre Silva. Vou sair do novo marinha, estou aqui a terminarem. Agora sim a terminar. A gente está vendendo com o médio, o ponto está vendendo. Estáんだ-se o vídeo de Fortunato e Ricardo Moreira. Fui, Fua, Faux. Agora mesmo, somos 38 chegadas. Como o Bote, o Bote, espero que todos nos aparelham. Bom dia, João! Bom dia! Adivinçam as motos para todos os gols, por lembra? E para afirmar em uma direção oficial Graça e Boomer na chegada do Andrão Coratão! Aí está a escala do meu fantôme o Sr. Graça hoje vem cá neste segundo a atender esta prova juntos e vamos chamar aí Sr. Almeida Ara Sr. Graça os meus amigos venham até cá Atenção às viaturas a circular, por favor Da Bulgan aqui uma vez vamos a ver até mais uma vitória da primeira edição a primeira vitória aqui o Bulgan equipado uma vez em direita em primeiros dos gols Eu tenho certeza que 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 não estou mentindo a eu tenho certeza que eu tenho certeza que agora que eu tenho certeza que perfeito enjoying the망 para as coisas porém eu tenho certeza que tenho certeza que eu ganho de dizer que est revenue conectado a dzięki de semana e dou meu é agora as duas por dois me Ali, é para quem me lua, que tens de ser, que foi o estado por Maturne. Mas... Ele gostou da vitória e eu estou a pensar por dentro do homens. Agora está o trabalho, quando está o trabalho, que é o trabalho que eu tenho, quando já fiz o conteúdo de Maturne. A internet é o terceiro homem. Atenção do médico, ontem-me, o que é o seu número? São os índices do segundo lado do Maturne. Nós sólamos o somário da vitória com o nada. Os dois, os três, é o doceiro e o doceiro, o doceiro. Aí está o lado do Maturne! Aelo! Os dois mais a cunha. A luta para o Reis. Vitória hoje aqui em uma palda de equipa. O Graça que vende aqui hoje. É só dali o Graça. Com o Sr. David. Onde é que a Deira? A terminar a quipela canisaldeia é papel também. Mais um bom dia, bom dia! Bem-o bem, aqui vem Perfeito! O Clube do Reis que vai ter a crença para o Reis. Não é verdadeir? Exatamente. Não é verdadeir? É a primeira vitória, nós precisamos ouvir aqui da Rio, vai falar que nós somos o líder do campeonato do back-season. Javier, bom dia. Uma vez mais 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 para a carreira. Há terminado na fuga com o Diogo. Bom, como a gente me disse, a gente me disse. Sim, a gente todos aprovamos de nada e muito facilidade. Como vem em todo o tempo, é necessário fazer a lei constante. E trabalhar a meio do dia juntos. E eu tenho dito horas uma vez mais uma vez mais uma vez mais uma semana. Eu tive uma carta para fazer isso comigo, eu não me imagino que foi mais forte, mas eu sou do primeiro mercado do professor. E ela fez o velho tira, e ela fez o seu lugar escurado. Bom, agora a destacar e a fazer a velho tira foto com a sua novia, não? Sim, sim, sim. Bem-vindos, hoje em todo ano, todo ano, convidendo este tipo de provas, os meses saia de marcha no postulho. Patrício, que vai no final do mundo, muito bom dia. Mais sérias aqui na frente, e o segundo lugar aqui na Catoria, é então para o homem primeiro. Bom dia, e vamos então. Música 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 Vamos terminar Paulo Leves, vamos chegar agora, e Grilo, vai lá dentro do Ferreira. Décimo e décimo primeiro hoje, aqui nesta manhã, Sudolengue, por Amarese. Vai lá, vai lá, do lado. É que está Marquinhos, o outro lado, a primeira manhã aqui no meio de fundo, vai lá, vai lá, que vai lá, do lado, vai lá, vai lá. Está uma aventura de 11 quilómetros, a 16ª jogada 7ª da Coria, o grupo de Xico no meio de fundo, mais o meio de grupo de xico. Não perguntei quando vá lá atrás, ele foi o Chocinho de Um Cinho, e oito chegadas dos homens, Agora, o goleiro está lá. Ali está terminado em João Brasileiro Moldo Vinga, no quarto ao esquina. A segunda mulher, a Catarina Silva, termina o primeiro instalamento feminino, é de Carinha, segundo ao esquina. Aqui esta aventura aqui do meio e do fundo. Muita atenção, por favor, à Via Tuna. Mais um lugar para a Catarina. Come on! A primeira mulher, a primeira mulher. A primeira mulher, a primeira mulher, a primeira mulher. E vem ali com Carlos Fernandes. Diga, vai ficar aqui juntamente com a Aliana Porto. Primeira em Master Art. A primeira mulher, em quarto ao esquina. Fernandes, joga aqui em Bruno Decos, tem costa em Alain Valdemar, em Alain Valdemar, em Pedro Reina. E junto a esta gente aqui, com a Aliana Porto. Vamos lá Jorge. Aí Fábio, segura o guiador aí. Cuidado, cuidado Fábio. Isso, vinha a Deus, mas agora com duas mãos no volante. Duas mãos no guiador, vamos embora. E usem a terminar também o Ivo Almeida. La Paz vai ser 27º homem, Ivo Almeida. Aqui também, hoje, fazer mais uma grande prova. O Ivo Almeida. O Ivo Almeida. Cuidado, todos, Lomas Muno, cuidado. Pera Abril também, logo a seguida. O Ivo Almeida. Santa Silva, das feiteiras, a chegar para lá do Lomas Muno. O Ivo Almeida, ao Ivo Almeida. Cidimo para o Pera Abril. Agora a ativinhada aí também do Bruno de Carvalho. O Ivo Almeida. E aí está a chegar aqui ao final médio e fundo também. Não é ganhar. Para tudo ou não queres? Não. Não é ganhar. Vai ali. 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 De Madrid a técnica primeira vez com as grandes bolas, Miguel Ruiz. Já está a Canto Mera aí pela primeira vez. E vai ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma prova de um segundo a partir de aqui. Vamos lá. Lembra-nos que acho que as pessoas começamos a cerimónia. Vamos lá para o... Do fórum. Vamos fazer essa cerimónia. Tem um homem que está sempre para o Brasil. Gemma! восем아�ços erregados com o Brasil. Come on jumped in, redeem. Godun está bem. Vamos lá para o Brasil. Vamos lá para o Brasil. Vamos lá para o Brasil. Vamos lá para o Brasil, vai aí para o México também. Vai ali. Vamos lá para o Brasil? Vamos lá para o Brasil. Vamos lá para o Roberto. Vamos lá para o Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.